e no último episódio eu não posso gritar a baleada, olha isso, como se ilustrar e se eu diria isso isso eu vai e fiz gás ae moleque vambora a mulher que eu não acredito nisso deixa eu parar o carro eu to olhoco, eu to olhoco o último desafio bosque ancestral começou rapaziada a nossa última chance de pegar esse cara aqui Voltorb de Rissui Shiny a gente pode clicar também rapaziada nesses aqui apesar de que o Grow Life de Rissui a gente já completou a família dele é verdade, eu não sei se é uma boa gente clicar nesse cara aqui não eu acho que se pá é melhor a gente deixar quietinho e clicar só em Voltorb, a gente só precisa dele quando a gente tava fazendo a lagoa geotérmica a gente tava clicando na Sneasel também porque a Sneasel eu só tinha uma e aí se a gente conseguisse outra a gente completaria a família mas nesse caso aqui a gente já tem dois Grow Life de Rissui eu acho até que se eu não tiver maluco a gente tem três, mas tudo bem não vamos checar isso agora não, depois a gente vê vamos só focar aqui em pegar o nosso último Shiny de Rissui o Voltorbzera, quero muito ele quero umzinho só guys, quero umzinho só e eu vou falar porque tô morrendo de fome velho, tô com muita fome rapaziada ainda não almocei, hoje ali em casa minha família tá fazendo churrasco mas não dá né, eu tenho que fazer esse evento cara, eu gosto muito de jogar Pokémon GO, eu me divirto muito rapaziada obviamente que tem a parte de ser um trabalho pra mim também então tipo assim, de vez em quando, enquanto minha família tá lá fazendo um churrasquinho eu tô aqui atrás dos Shinyzinhos e durante esses eventos guys, eu não só fico jogando o dia inteiro não tá porque por exemplo, uma coisa que acontece que eu sempre falo pra vocês é que sempre que a gente tem esses eventos grandes eu faço vários episódios e transformo esse evento numa série né, aqui do canal então eu tô sempre voltando pra casa pra poder organizar as pastas e arquivos então isso dá um pouquinho de trabalho, mas eu gosto porque o resultado fica legal então eu peço pra você, que se você assistiu os vídeos aí do Goal Tour de Sinnoh você deixa um likezinho nos vídeos, dá uma olhadinha, vê se você gosta a pasta pra você assistir a playlist completa tá aqui na descrição pra você checar se você não perdeu algum vídeo dessa série incrível vamos lá rapaziadinha, vamos ver o que a gente consegue Voltorbzinho? Não Hum... Mais um, mais um Oh, nesse mesmo lugar rapaziada a gente tinha encontrado os dois Kill e Fish juntos né e agora spawnou dois Voltorbzinhos Caraca, olha quanto pro life de Hissui guys Nossa, se fosse o Voltorbzinho ia ser good Caraca, quatro mano Será que algum vem Shine? Eu vou pegar guys Eu vou pegar porque tipo assim rapaziada apesar de eu brincar e falar tipo que eu não gosto de gastar minha sorte pegando o Shine errado é... isso não existe tá rapaziada você pode simplesmente sair de casa um dia clicar em três Pokémons e os três virem Shine não tem essa, tá ligado? É pura sorte mesmo cada clique num Pokémon é uma chance de vir Shine não tem isso de desperdiçar sorte não então o ideal é você clicar em tudo mano eu não clico em tudo porque eu quero focar nos que eu quero mas se você puder clicar em tudo, clique meu guerreiro lendariozinho nada roll lightizada mais um, mais um beleza outro ah... mais um rapaziada nada outro aqui no cantinho ele tá vindo bastante tô gostando tô gostando guys tá vindo muito show mais um ah... é Shine só que o Shine dele é preto guys então tipo dá um sustinho porque ele fica meio diferente mas também não é o Shine não perfeitinho vamos lá meio splitzinha guys gostei muito desse spawnzinho de lendario que tá tendo tá bem legalzinho esse spawn tá bem bonzinho mesmo uma coisa galera que muita gente é... provavelmente não se ligou eu vou passar uma dica pra vocês rapaziada que vocês podem usar pros próximos eventos que acontecerem isso porque eu mesmo não pensei em fazer isso né mas eu comentei que com certeza teria alguém que ia completar a família de Uxime Sprite e a Zelf e Shine 100% e realmente teve isso aconteceu rapaziada mas eu tenho uma dica pros Flies que provavelmente a maioria deles não pensou nisso mas o mais raro desse evento seria uma família de Shine 0% de IV de Uxime Sprite e a Zelf porque tecnicamente rapaziada a Uxime Sprite e a Zelf elas são mais fáceis de se conseguir Shine 100% porque na Raid você consegue Shine 100% mas o 0% é só no mapa e o spawn de Uxime Sprite e a Zelf pelo mundo é muito raro e muito difícil de acontecer é tipo assim aparece umas 5 por semana e não necessariamente serão Shine e não necessariamente serão 0% então acho que o mais raro desse evento que as pessoas principalmente os Flies poderiam ter extraído é completar a família de Uxime Sprite e a Zelf Shine 100% 0% confundi ah um que eu não encontrei também rapaziada foi o Pikachu né a gente eu pelo menos cliquei em todos os Pikachu's que eu encontrei e nenhum deles veio Shine infelizmente né não sei se tá difícil mas eu não consegui eu queria muito o Pikachuzinho fêmea com essa bandaninha branca na cabeça eu acho que ficou bem fofinho mano opa voltou a avisada não veio Shine canalha mais um tô gostando do spawn rate dele tá guys tô gostando muito um grandíssimo sinal de que provavelmente a gente vai conseguir pode dar um trabalhinho mas a gente vai esse narigudo aqui também guys é um pokémonzinho que eu sempre clico nele mas ele nunca vem se a gente pegar um Shinezinho dele vai ser legal também mas eu não tô muito preocupado com isso não a Zelf mais um a Zelfzinha Shine imagina se ela é 0% só porque eu falei a Zelfzinha Shine minha galera já pegamos uma no evento num outro vídeo que a gente gravou sobre os lendários no mapa mas acabamos de encontrar mais uma olha aí guys que coisa linda moleque ai meu Deus fica na pokebola minha guerreira eu não sei se a Shine tem chance dela fugir ai mano ela não quer ficar rapaziada e o pior é que eu tô chegando numa areazinha aqui que tem um spawnzinho bem grandinho cara então precisava que ela ficasse na pokebola pra gente poder explorar esse spawn aqui ai ela não quer ficar mano pô isso é bem ruim rapaziada tamo perdendo nosso spawn de Voltorb Uxime Split e a Zelfzinha eu já tenho então eu tô quase jogando ela fora ah cara não faz isso não eu vou dar no Fast Cat porque assim que ela ficar eu já saio ai cara que isso acertei um ótimo um dois ah não que isso ah guys eu vou ficar louco eu vou ficar louco eu vou ficar louco tá passando o tempo eu só tenho mais uma hora pro Voltorb fica louco eu não posso deixar ela pra trás guys porque é desrespeito com quem queria pegar ela no evento e não conseguiu graças a Deus meu Deus cara vou ser 100% não é? tem que ser 100% pra essa brincadeira toda nossa senhora você tá maluco ei ei ah guys mano olha me bateu até uma ansiedade aqui meu guerreiro eu vou ligar pro meu bisco logo agora Voltorbzinho tá agora ele até parou de dar uma parecida guys temos 40 minutos pra pegar Voltorb Shiny nada Pikachuzito também nada esse aqui acho que a gente já clicou né guys nada mais um não vamos meu guerreiro vamos ai eu quero ele negrão mais um ou aqui tem bastante hein só falta brilhar né papai só falta dar aquele brilho legal os pokémons não entendem guys que eles brilhando não é pra mim é pra eles eles vão ser reconhecidos vão ser mais bonitos vão ser diferenciados mais um mais um ai e tem outro ali embaixo já ai seria muito da hora guys se a gente conseguisse pegar ele Shiny pequeno porque a gente teria uma boleba mano Grow Light caraca rapaziada acabei de perceber que eu fiz uma uma paradinha errada era pra eu estar girando o Pokestop ah não a gente tá covinho coisa linda não sabia não então é porque eu esqueci de chocar ai meu deus tudo errado tá bom as Elf mano se ela vir Shiny eu taco esse celular na parede vamos lá Voltorb ai meu guerreiro só chamar que ele aparece vai meu lindo Grow Lightzinho a gente pegou um Grow Light bem aqui guys no exato lugar que a gente tá a gente pegou um podia abençoar e a gente pegar o Voltorb aqui opa falando nele ai caraca rapaziada acabei de lembrar um lugar que tem um spawn surreal que a gente não foi quando tava tentando encontrar o Kiwi Fish e ele pode ser um lugar crucial pra gente pegar a Shiny opa Voltorb beleza tem um condomínio pra cá guys aqui pra esquerda onde eu tô indo agora que ele é onde minha mãe trabalha e tem um spawn bizarro lá eu vou partir pra lá pra gente poder dar uns Shiny checks lá pela entradinha beleza rapaziada chegamos é aqui ó vocês vão ver a quantidade de coisa que vai aparecer no mapa opa já começamos aqui no inicinho Voltorb não brilhou eu vou ter que passar no post de gasolina antes de voltar pra casa guys senão meu carro vai vai dar apagão porque ele tá com pouca gasolina ali naquele Pokéstop que a gente tá indo em direção a ele guys ali spawna muito Pokémon ó já começou já começou guys nenhum Voltorb é isso? ah qual é guys me ajuda a ajudar vocês um Voltorb ai é rapaziadinha nada good Voltorb que isso guys ele não tá a querer opa mais um dois outro aqui beleza rapaziada passamos no condomínio que eu falei tá belezinha rapaziada meu carro tá com pouca gasolina eu vou parar no posto rapidinho vou abastecer ele e a gente continua a gente vai em direção ao condomínio daquele amigo meu que a gente foi pra encontrar o Kiwi fiz também a gente olha por lá e depois de ir lá a gente volta pra nossa casa porque já passou 30 minutos da hora do Voltorb então provavelmente os spawns da minha casa já resetaram e a gente pode passar lá de novo rapaziada acabei de passar um perrengue muito grande a Sofia tá comigo agora que aí eu peguei ela no meio do caminho e basicamente o meu carro tava zerado de gasolina e eu fui deixando falei não depois eu coloco depois eu coloco depois eu coloco e chegou o depois e eu precisei urgente pro pôr de gasolina e chegando lá eu percebi que eu deixei minha carteira e meu celular em casa e aí eu fui correndo em casa pra poder pegar cheguei lá peguei voltei consegui abastecer e agora eu tenho 6 minutos pra encontrar o Voltorb negro de Rissui ai meu Deus do céu rapaziada loucura loucura agora eu vou passar pelos lugares que eu sei que tem muito Pokémon mas agora tá tudo nas mãos de Deus e o pior é que eu não posso tipo ir rápido porque se eu for rápido além de não ser o ideal também não vai esplanar os Pokémons no mapa você tem que andar devagarzinho então basicamente rapaziada nós iremos dar a nossa última volta tá no condomínio vizinho eu passei pelo meu condomínio cliquei em alguns ali e não dei muita sorte então agora nossas esperanças estão aqui 5 minutos rapaziada vai dar certo vai dar certo caraca o pior que não tá vindo nenhum dele rapaziada rodei aqui esse quarteirão inteiro agora e não veio nenhum caraca rapaziada era isso não tá spawnando nenhum como assim cadê cadê a última vez que a gente veio aqui a gente pegou tipo uns 12 sei lá olha o mapa vazio opa 3 3 1 meu Deus 2 agora o último nenhum foi ele tava spawnando muito galera vai 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 por favor por favor gravou a gente tem 3 minutos 3 minutos caraca olha isso o cara tá aparecendo um monte de pokémon lá da vida o que que é isso ó spawnou um pra mim amor cadê apareceu 2 minutos ah eu acho que foi hein essa parte aqui até onde eu me lembro o spawn dela não é dos melhores pode ser que apareça alguma coisa ou outra mas apareceu mais um pra mim pra mim não apareceu não vamos ver? não foi pra mim também ah outra ali em cima escondidinho outro outro aqui não um minuto rapaziada pra mim já acabou é é rapaziada a gente tentou caraca caraca guys eu acho até que eu tenho ele registrado porque eu já peguei o Voltorb normal ó aqui rapaziada tem ele aqui ó ah não tem registrado geralmente quando se registra uma forma automaticamente registra outra shine também eu tenho ele shine normal que ele fica azul mas a gente não conseguiu o nosso shine negro de risui nossa mano não acredito rapaziada ele só tava spawnando no bosque é ancestral que acabou agora foi o último do dia e agora já era né guys agora acabou a gente vai ter que carregar esse cara aí esse objetivo pros nossos próximos episódios ele pode aparecer nos ovos rapaziada só que ele tá aparecendo nos ovos de 5km e não veio veio um ovo de 5km pra mim todas as vezes que eu saí pra pegar então eu tenho alguns ovinhos aqui que eu vou chocar pra finalizar o nosso vídeo dos ovos só que tem só ovo de 10 e ovo de 2 então aqui ó ah não tem um de 5 nossa mano se ele vem nesse de 5 aqui eu acho que eu passo mal tem que me deixar aqui amor ah é verdade temos que pegar o carro da Sofia então é mais ou menos isso guys bom a gente tentou a gente tentou agora o nosso próximo episódio a gente vai encerrar o nosso evento e vamos finalmente testar os novos poderes do Dialga e Pauque